Música Boa! Seja sim um Treta News! Então vamos direto para as notícias! O youtuber Anomaly foi testar sua velocidade de digitar no teclado num daqueles jogos de browser, mas ficou revoltado quando começou a ir mal. Confira! Enquanto isso... Em um vídeo recente, o Everson Zoyo teve um ataque de raiva e destruiu os Hand Spinners do seu irmão Kaique. E parece que o Kaique não gostou nada disso, pois resolveu se vingar quebrando o cenário inteiro do Zoyo. Além de dar marretadas na parede, Kaique quebrou o quadro da placa de um milhão de inscritos do Zoyo. O vídeo viralizou rapidamente, mas algumas pessoas nos comentários acham que foi uma armação. E também é notícia! O youtuber PoladoFu fez um desabafo no seu Twitter, e criticou o modo como o YouTube está escolhendo quais vídeos vão para a home. Polado tweetou, O YouTube não está legal. O YouTube se transformou numa plataforma volátil. Você pode ser um fenômeno de 2 milhões de views hoje, com um vídeo X, e um desconhecido amanhã com um vídeo Y, que não pega view alguma. E eu garanto que esse vídeo X, qualquer pessoa pode fazer. Porque pra fazer sucesso, basta você entender uma fórmula que faça sucesso no site. A home se transformou num mosaico infantil e nonsense com vídeos sem originalidade, sentido ou qualidade. Os poucos vídeos bons que vão pra home são por conta da ajuda do público fiel de quem produz conteúdo. Um ótimo conteúdo, mas precisa cobrar ajuda dos inscritos para conseguir seu lugar. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!